Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Gente, vamos para a receitinha? Primeiramente, gente, agradecer a Deus e a cada um de vocês os inscritos, tá bom? Eu tô muito feliz com tudo, tá? Tô muito satisfeita. Vamos para a receitinha? Hoje, gente, eu vou fazer uma farofa de pão dormido assim, duro. É aqueles pão que já não... só serve só pra fazer torrada. Aí eu vou estar usando quatro pãezinhos desse tamanho assim, ó, mais ou menos, ó, tá? Três dentes de alho, uma cebola, um gomo de linguiça calabresa, 50 gramas de bacon. Vou estar usando pimenta do reino e vou usar também cheiro verde a gosto. O pão eu vou bater no liquidificador, pra virar uma farofinha, tá? Aí assim vocês vão fazendo, ó. As pessoas falam pão velho. Aí eu vou colocar no título farofa de pão duro, tá? Aqui desmancha assim pra ficar fácil pra bater. Nada se desperdiça, gente. Nada, nada. Não pode se desperdiçar nada. Essa aqui também pode estar fazendo com ovo, essa farofa. Fica muito boa também, ó. E aí vocês colocam no liquidificador, ela bate. Vai batendo aos poucos, tá? Ó, é bom desmanchar bem assim antes de colocar. Ó, minha mão tá higienizada, tá, gente? Agora aqui a frigideira já está no fogo. Vou colocar um fiozinho de óleo, porque eu vou fritar o bacon. Já tem... Vai soltar um pouco de gordura, ó. Deixa eu aumentar o fogo aqui. Vou dar uma fritadinha aqui nele. Vou bater o pão e já volto. Até já. Agora aqui, gente, a gente vai estar colocando a linguiça calabresa. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó como é que ficou o pão batidinho, ó. A minha irmã, gente, falou que pão fica velho. Fica velho, né, gente? Se morfar, né? Mas com o preço do pão, o jeito que tá, caríssimo aí, a gente não pode nem deixar estragar o pão. Malfar não, né? Sempre tem que estar aproveitando ele. E uma boa dica é colocar na geladeira. Não pode se desperdiçar nada. Nada, nada, nada. Porque tá tudo muito caro. E essa farofinha aqui, ó. Pega bem. Gente, os ingredientes vão estar no final do vídeo, tá? Todos os vídeos que eu postar, os ingredientes sempre vão estar no final do vídeo. Tá bom, gente? Ó, gente, eu já coloquei a cebola, o alho, tá? Pra dar uma douradinha. Veja como tá bonito, ó. Agora a gente vai estar colocando uma pitada de pimenta do reino. É a gosto, viu? Aqui vocês podem estar usando o tempero de sua preferência, gente. Já coloquei também um pouquinho de sal, pouco sal, viu? Cuidado com sal, porque a linguiça calabria já tem sal. O bacon também contém sal. Então, vamos tomar cuidado, né? Que Deus possa abençoar, gente, esse dia maravilhoso de cada um de nós, né, gente? Seja um dia de muita paz, muita saúde. Agora a gente vai estar colocando, ó. Ó como é que ficou fininha. A farinha aos poucos, ó. Ó, vamos colocar o restante. Olha como já tá ficando bonita a nossa farofa, gente. Vocês mexem bem. Tá? Eu troquei a colher, que aquela ali não tava dando pra mexer direitinho. Mexe bem pra misturar bem, porque senão vocês pensam que tem pouco óleo, muito óleo, tá? E aqui agora, eu vou pegar o cheiro verde ali, só um minutinho. Aqui eu tô usando o cheiro verde. Eu tô usando aproximadamente umas duas colheres de sopa, tá? É opcional também, ó. Cheiro verde, gente, eu já lavo, já higienizo ele e já coloco ele cortadinho no congelador. Mas é uma facilidade na cozinha. E outra, não estraga, porque a gente acaba esquecendo dentro da geladeira, estraga, né? Olha que farofa gostosa e fácil de fazer, com poucos ingredientes, tá? Já temos um prato pro almoço, ó. O que que aqui tá pedindo? Só um arroz em branco. Pra mim, só um arroz em branco tá bom, gente, com essa farofa, ó. Olha como ficou a nossa farofinha, ó. Olha que delícia que ficou. Já provei, tá bom de sal. Nossa, ficou muito linda, gente, a farofa. E tá um cheiro na cozinha que vocês não têm noção. Ficou até uns pedacinhos do pão aqui, ó. Olha só, tá bem tostadinha. E é isso aí, gente. E desde já eu agradeço a todos o meu muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um de vocês, gente. Um forte abraço, um grande beijo a todos os inscritos, tá bom? De todas as partes do Brasil e do mundo. Fiquem com Deus e tchau, gente. Tchau.